Pessoal, notícia muito urgente, membros da alta cúpula da Petrobras acaba de jogar um balde de água fria na comemoração do governo com mudanças na política de preços da estatal. Na manhã desta terça-feira 16, o governo anunciou mudança da política de preços da Petrobras, que registrou lucro líquido de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior de sua história. Então, de acordo com a revista Veja, membros da alta cúpula da Petrobras viram como falaciosas as mudanças na política de paridade internacional, o PPI, anunciado pelo presidente da empresa, Jean Paul Prates. Segundo importantes quadros da empresa, a substituição da política de preços serve como uma fórmula para enganar Lula. Segundo essa fonte, a queda de preços anunciada nesta terça já estava decidida há uma semana. Abre aspas, queriam criar um fato, factóide, diz. Então, dentro da empresa, a visão é de que as falas indicam a manutenção da estratégia da Petrobras nos últimos anos. Abre aspas, a PPI nunca foi obrigatória, sempre foi um meio de traduzir para todos o que era feito e dar transparência. A PPI tinha de ser seguida no prazo de 12 meses, nada era automático, nada mudou. Então, pessoal, de acordo com a alta cúpula da Petrobras, as mudanças na política de preços da estatal servem para enganar Lula.